Uh, 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 uh Sofrendo a dor da incompreensão Você pensa em desistir Ouça Deus chamar, vinde a mim Se provações tão ferozes vêm Assaltar o seu coração Ouça Deus chamar, vinde a mim Vinde a mim Quero interudar aos meus queridos Segurança, paz e amor Sem medida, vinde a mim Vou levá-los em meus braços E descanso em mim, achareis Não falharei, vinde a mim Problemas fazem você chorar Pois não pode ver solução Ouça Deus chamar, vinde a mim Tão cansado de caminhar E num mundo mau e sem fé Ouça Deus chamar, vinde a mim Vinde a mim Quero interudar aos meus queridos Segurança, paz e amor Segurança, paz e amor Sem medida, vinde a mim Vou levá-los em meus braços E descanso em mim E achareis Não falharei Concederei Conforto ao povo meu Nas trevas brilharão Intensa luz Tão cansado de caminhar Em um mundo mau e sem fé Ouça Deus chamar Quer sua vida transformar Ouça Deus chamar Vinde a mim 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 Amém.